E a natureza está presente no registro de um outro fotógrafo, Ricardo Lopes. Recentemente ele lançou o livro Legado, que conta com as mais belas fotografias que ele fez durante a carreira. E a gente foi bater um papo com ele. A fotografia é uma forma de contar a história. E em 30 anos de carreira, Ricardo Lopes já contou muitos através dessas lentes. A paixão pela fotografia começou em 1978, quando ele tinha apenas 15 anos e ganhou da irmã a primeira câmera. Eu, como eu sempre fui muito imediatista, eu muitas vezes me dediquei à pintura e ao desenho. Mas por demorar tanto, às vezes você obter um resultado, eu comecei a me encantar pela fotografia pela própria instantaneidade dela. Você ia lá, fotografava, embora naquela época não era digital, mas mesmo assim o resultado era instantâneo daquilo que eu ia registrar. Depois eu revelaria. Então a partir daí eu ganhei esse gosto pela fotografia. Ao longo dessas três décadas, muita coisa mudou na fotografia. E para não ficar de fora do mercado, o profissional tem que estar atento às inovações. As maiores dificuldades antigamente na fotografia era aprender a fotografar. Realmente a equação de luz, porque fotografia é luz, então a equação de luz para que você chegasse a uma exposição perfeita da fotografia era muito difícil. E isso fazia com que você tivesse poucos fotógrafos de ponta. E aí o mercado expandiu-se. E a minha grande preocupação hoje é que tem muitos bons fotógrafos, pessoas que têm uma acessibilidade, uma visão muito boa de composição, de enquadramento, da própria luz, mas essas pessoas estão pulando uma etapa, que é a etapa de aprender a mexer na máquina, de saber o que é um diafragma, de saber o que é um obturador, de saber para que serve o ISO, o que o ISO alto pode lhe trazer e o que ele pode atrapalhar na sua fotografia. Espetáculos, natureza, arquitetura. Ricardo Lopes já fotografou muita coisa, mas dois momentos foram marcantes na profissão. Eu fui em 2000, em 21 de abril de 2000, para Porto Seguro, para os 500 anos do Brasil. Lá estava o governo de Fernando Henrique Cardoso, havia grandes repressões aos sem-terras, né? Lá criou-se um grande acampamento e também ia ter uma convenção indígena, onde vieram 6 mil índios de todo o Brasil, né? E o governo foi para cima, não aceitou aquilo, ele, enquanto Fernando Henrique estava chegando no helicóptero, houve um grande combate de rua, muito gás lacrimogênio, foi uma loucura, né? Eu tenho um trabalho muito bacana disso. O outro, ele me marcou e ele me enche de orgulho, de saudade e hoje até de dor, né? Porque, pela pessoa que eu perdi, que foi minha parceira nisso, né? Que é Benômia, uma grande guerreira que morreu esse ano aqui em Mossoró, Deus a levou e foi um trabalho que eu fiz com as deficientes. Ricardo Lopes é reconhecido pela naturalidade e criatividade com que faz suas fotos. Este ano, ele completa 30 anos de profissão e com isso lança seu primeiro livro. Legado, conta com 200 páginas que retratam diferentes áreas da fotografia. O livro começa com naturezas, com visuais, né? Assim, de praias, de pôr de sol. Depois ele passa por flores, a natureza de forma mais macro. Depois animais, as riquezas naturais, que nós somos riquíssimos nisso. Então tem o sal, o petróleo, o calcário, a fruticultura. Depois ele vem com as fotos aéreas, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, né? Uma especialidade minha. E depois das fotos aéreas, as fotos de arquitetura, de Mossoró, os pontos turísticos e os monumentos, né? Os casarões. Isso tudo que está sendo, infelizmente, destruído. É um assassinato, literalmente. E, por fim, termina com espetáculos. Visitamos o estúdio e conferimos que, além de fotógrafo, Ricardo também é um grande colecionador. Câmeras, máquinas de escrever e objetos antigos compõem o ambiente. Mas ele se encontra mesmo é na arte de fotografar. A fotografia, ela é um suporte da memória e um instrumento de denúncia. Então, nada, uma imagem fala por mil palavras. Uma vez que você registra uma imagem, ela é... ninguém pode ir contra aquilo, né? E também a gente só sabe quem nós fomos, quais os nossos costumes, o que nós usávamos no passado, baseado em fotografia ou em imagens de vídeo, né? Sendo que a fotografia, por congelar aquele momento, ela é mais fácil de você mesurar, de você olhar certos detalhes. Então, fotografia, para mim, é isso. É minha vida. Música Música Legenda por Sônia Ruberti